É um dia triste para o heavy metal. Isso porque o Sepultura, maior banda metal do Brasil, reconhecida internacionalmente, anunciou a turnê de despedida. É isso mesmo. Depois de 18 meses de shows por vários cantos do mundo, o Sepultura acaba. E para quem é muito fã do Sepultura e não quer perder a oportunidade de assistir a eles ao vivo, eles já anunciaram 8 shows no Brasil. E os ingressos podem ser comprados a partir do dia 11 ao meio-dia. O André Askisser disse que não tem tempo para a tristeza. Ele quer todos os fãs comprando o ingresso e curtindo muito cada minuto dessa turnê. Que vai resultar em um DVD gravado em mais de 40 cidades. E promete entregar muita emoção e os melhores momentos da banda até agora. Mas o que aconteceu? Eles brigaram? Calma, gente. Em coletiva de imprensa, o André Askisser disse que tá tudo bem. E que eles estão no melhor momento da carreira. E é justamente por esse motivo que eles acharam que é o momento ideal para encerrar o ciclo com chave de ouro. Eles completam 40 anos no ano que vem. E essa turnê vai ser de celebração. Eles querem comemorar esse tempo de vida do Sepultura. Mas depois disso, realmente vai ser o fim. Eles não contaram se vão ter projetos depois, o que vai ter pós-sepultura. Mas o André Askisser prometeu que cada um deles vai levar o nome da banda por onde for.